Vamos lá filhão, olha o avião ali ó, olha só, a gente vai ter que tentar pular com o nosso carro e a sua moto dentro daquele avião rosa que tá voando ali em cima, será que a gente consegue? Claro que sim! Pera aí, deixa eu tentar aqui, o avião tá se mexendo pra lá e pra cá né, porque o avião não voa assim não, ai pera aí, ai pera aí, pera aí, pera aí, nossa meu carro subiu bebê! Eita figa, mas que é muito difícil completar esse desafio mano, até porque as vezes a física aqui estão um pouco zoadas, meu Deus olha o avião, uou, uou, nossa que loucura, a gente vai ter que dar um jeito de fazer isso hoje filho, porque essa é a nossa missão, vamos ver se aquele avião pousa aqui, avião pousa aqui, eu quero ver quem é que tá pilotando ele filho Nossa, é um piloto muito da frente papai, olha só gente, que ele consegue pilotar o avião Nossa, é, mas olha, explodiu, ainda bem, porque agora ele vai ter que dirigir esse avião da fama raiz filha, porque assim não tem graça Duende Verde! Eu sou o Duende Verde e esse avião é rosa porque o meu gorro é rosa Eu não acredito que eu tava sendo manipulado por um vilão esse tempo todo Ah, pronto aranha, eu estou com a minha voz terrivelmente de novo, e eu quero que você cumpra esse desafio, senão eu vou pegar esse pirralho e partir em pedacinhos Ele tá duvidando da gente papai, a gente vai conseguir Duende É claro que a gente vai conseguir Duende, só que a gente vai precisar de um detalhe Qual detalhe aranha? A gente vai precisar de uma rampa, né? Você quer que a gente pule com o carro igual eu fiz ali, no meio do nada? Simplesmente voando com o carro pra lá e pra cá, se o Duende é escorrível Eu vou preparar o percurso pra você lá no final da praia, então se prepare com o seu baixinho, tune o seu carro se for preciso Pra você poder entrar dentro do avião, se você perder a chance e... Ai, nossa! Tá duvido, a gente vai conseguir, vai embora! Duende, seu nojento! Aí filha, a gente vai ter que providenciar isso A gente precisa que o nosso carro fique o mais potente possível pra gente fazer o desafio do salto no avião de carga É verdade papai, vamos papai colocar um turbão pra gente conseguir humilhar o Duende Verde Exatamente, vamos humilhar aquele salafrara, aquele Duende não presta, filho! Quer saber que o Duende é sua moto, entra dentro do meu carro e a gente vai tentar fazer esse percurso Vamos ver o que ele tá fazendo lá no final da praia Ele falou que ia fazer uma rampa lá pra gente dar um super salto pro avião junto Que dessa vez, o avião vai vir voando lá do pé e vai vir nessa direção, direção ao aeroporto E aí a gente vai ter que pegar o embalo e ir junto com o avião pular e tentar entrar dentro dele Vai ser incrível papai, que demais! Uou, peraí, peraí, peraí Vamos ver aqui, o pior é que essa daqui é a rampa, aquele que é frio Nossa, mas essa rampa ficou muito ruim, filho! Verdade papai, eu acho que ele tá fazendo de tudo pra gente não conseguir É lógico, peraí, tem outra Uou! Nossa, tá, tem outra rampa ali, mas eu acho que o papai consegue construir uma rampa em direção ao aeroporto Que vai vir assim na roda praia, é bonitão Peraí, aqui, 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 aqui Uou! Ah! 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 Não vai dar certo! Ah! Uou! 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 Uhul! Que legal! Uou! Nossa! Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou lá, ó, ele tá lá, ele tá lá Oxe, mas o avião mudou de cor, ó, a viola rosa Já sei, filho Vamos preparar nossa rampa e eu sei muito bem como construí-la Tá, filho, eu construí essas rampas ali, você tá vendo, ó? Papai botou mais rampas ali na frente Eu acho que vai ser perfeita Ó, 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 isso, o avião tá... Olha, papai, ele... Ai! Ó, o avião tá ali, ó Ele deve tá vindo lá do pinho Ó, ele tá vindo, ele tá vindo, filho, ele sobe Sobe, 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 sobe Então, filho, siga lá Ó, ó, o cheiro tá vindo Ele tá aqui Está vindo Ele tá aqui Calma, a gente já vai tentar, a gente tá vindo Vai dar certo, vai dar certo Pera, pera, ó, ele vai passar Passou Vai, acelera, acelera, acelera Ah! Nossa, peraí, peraí, eu tô em cima daqui Ai, meu Deus Nossa, que desafio difícil Vou pousar em cima dele Ele parou no ar Fodá Fogamos um carro que não deu certo Da primeira tentativa O que será que a gente vai ter que fazer? Será que esse agão vai passar aqui de novo? Ai, peraí A gente vai desistir, eu não quero desistir Ó, ele tá voando essa área aqui várias vezes E a gente alguma vez vai ter que conseguir Completar esse desafio Vai Vamos voltar lá pra orla e pegar aquela sua moto que você tem Eu acho que uma moto é muito mais fácil de conseguir Bebexado, vamos Sobe aí, filhote Sobe aí que a dona deve estar vindo daqui a pouco Ó, a dona já tá voando A dona já tá voltando Aqui, peraí, vamos pegar um embalo maior dessa vez Olha que tá vindo nessa direção Cara, mas deu quase que certo Na primeira tentativa Isso foi muito legal Ó, adianta indo Vamos lá Vamos esperar ele, ó Eita Pai, papai Ele é muito grande Ele é muito grande e ele consegue planar no ar Isso é incrível É muito Eu nunca tinha visto isso Nossa, o que será que ele tá... Ó, pega a vida Ele tá vindo, pega a vida Ele para e desce Vamos na próxima É só a gente cantar de novo É isso que isso deve levar pra vida, galerinha Uma vez você consegue Você tenta, tenta, tenta Eu nunca desisto Cai, cai, cai Mas você nunca pode desistir E assim como eu e meu filho Nunca vamos desistir do desafio mais épico do GTA Agora vamos voltar lá pra praia O Abel já tá dando mais uma sobrevoada ali Ai E filho, você caiu da moto Eu caí Vem com a salteia, vem Sobe aí, namora Vamos lá, ó Temos mais uma tentativa É agora Ó, é agora Agora vai dar sorte Ele já tá voltando Ele já tá voltando de novo Ele já tá voltando É porque aí Mas aí agora Eu tô sentindo O que é agora Eu também tô sentindo Ali na frente tem um aeroporto Deve ser por isso, filho Que o avião tá sentindo São vários aviões É verdade É o fato da minha esposa Aqui Vai Acelera Aqui, beleza Vai da boa Vai da boa Vai da boa Vai, vai, vai Não Nossa Pera Eu vou conseguir Bom, eu vou conseguir, filho Calma, calma 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 Filho, ele tá aqui Aqui Ai, meu Deus Filho, é muito difícil, filho Aqui, aqui Não 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 acredito, cara Calma aí, calma aí Ele já tá voando Ele já tá voando Eu vou conseguir Tem um buraco ali nele Meu Deus Nossa Isso já foi muito difícil Aqui Pera Tem que dar certo, filho Tem que dar certo Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, papai Nossa Filho Tá muito difícil Nossa senhora Pera aí, pera aí, pera aí Tamo quase Tamo quase Quer ver um daqui Um pouquinho mais rápido Aqui Vamos Aí, tá bom Tá bom Vamos ver, vamos ver Aqui Filho 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 Pera Ai, não Pera Tamo em cima dele Não Ah Olha lá Mais um Mais um, filho Vambora Vamos nós Agora vai Agora vai Confiar Agora vai, desafio Ó Perfeito Ele é da posição perfeita Vambora 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 Aqui Pera Ai, cara Meu Deus Filho Vamos ver Aqui Vamos lá Ó Tem que esperar ele passar a gente Pera Vai ter que acompanhar Aqui Ainda bem que eu tenho nisso Vamos, filhão Vai na terra, filhão Vai na terra Vai na terra, filhão Vai na terra, filhão Eu vou conseguir 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 Chegamos Conseguimos Nossa Tamo no avião Filho Olha isso Meu Deus Eu tô vendo tudo daqui de cima Isso é muito legal Fikou E aí Eu tô vendo pra cá Eu tô dizendo E aí Eu tô vendo